Bom, é isso aí rapaziada, vou fazer um vídeo aqui rapidinho, 10 minutos de pesca, vamos ver se sai alguma coisa, 10 minutos de corrida hein, deixa eu marcar aqui, colocar até no cronômetro Bom, temporizador é melhor, 10 minutos, chique, 10 minutos, vamos ver se eu pego alguma coisa, durante esses 10 minutos aí Tem presinha aqui, peguei muita traíra aqui já, atualmente ela é, ela é abandonada né, vem dizer, pouca gente vem pescar aqui Pouca gente que eu digo da fazenda né, pessoal da fazenda que tem autorização para pescar, tá difícil vir pescar, então não dá para saber se está saindo bem traíra, se não está Tem uns pontinhos melhor para bater isca artificial Aqui nessa represa, é, nessa lagoinha aqui né, a turma pesca mais com lambari, isca de carne né, no caso Então os peixes aqui não são acostumados com frog ou isca artificial que seja, eles são bem difíceis de pegar com isca artificial Mas de vez em quando sai alguma sim, sai algumas bonitas também, tem umas traironas ajeitadas aqui Represinha bem suja, então você pode remessar lá no meio dela, que tem bastante estrutura, lodo Então a traíra gosta né, traíra ela fica escondida nesse lodo Então aí, no meio da represa tem muito lodo, muito, muito, muito Vamos fazer um trabalho mais rápido, para ver se ela está mais ativa Se ela estiver caçando ela pega no, 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 no trabalho mais rápido Aqui não deu nada, um pouquinho mais para frente Que ali na beiradinha ali ó, na cabeceira dela, que é bom Ali saiu uma monstra já Vamos ver se ela vai vir né Aqui não tem mais acesso Aqui ó, nessa cabeceira aqui ó, já saiu muita traíra boa Já saiu traíra de quilo já Trairão mesmo Aqui ó, aqui ó Essa lagoa ela era mais cheia Passar do tempo ela foi esvaziando mais Não sei se a mina secou, o que aconteceu Aqui ela está bem seca, perto do que ela era A água dela vinha até aqui ó Querendo ou não já dá uns, quase um metro aí de água Muita diferença Mas já faz um bom tempo que ela está Está seca assim né Então as traíras elas já estão acostumadas já Mas traíra é daquele jeito né O bicho é Quando ela quer atacar, ela ataca de qualquer jeito Mas quando ela não quer, não tem isca que faça ela pegar Ela vai pegar Jogao a boto Agora Jogao a boto Deixa Corona Amém. 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 Olha a treirinha. Está caindo. Não tem nada aqui não. Olha. Ela está na beiradinha cara. Beiradinha. Que susto minha querida. Espera aí que eu estou sem elecaro, estou sem nada. Ele soltou do frog. Soltou do frog a danada. Olha aí. Achei que não ia pegar nada. Dez minutos e já deu uma. Vai embora. Está na beiradinha. Vou jogar aqui na beiradinha. Entra alguma. É um pouco. Entra. É um pouco. É um pouco. Dez que não... É cara, será que vai ser só essa? É cara, será que vai ser só essa? Não tem, vai ficar naquela beirada ali, ei galinho, cê me quebra em, isso. É cara, será que vai ser só essa? Bom... É cara, será que vai ser só essa? É cara, será que vai ser só essa?